Muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui com ele, o famoso, o aclamado, o pedido, Dream League Soccer, amigos, desculpa pela demora, gente, tá? Era pra ter trazido essa semana mais cedo, porém, não deu. Tive vários compromissos, temos a ação da Nive que tá rolando vídeo também aí no canal, teve outros vídeos que eu tive que fazer que saíram aí, eu tenho que aproveitar os timings, que no caso foi o FIFA da nova geração, por isso que o DLS atrasou um pouco, mas pronto, a espera acabou, espero que o meu microfone não esteja dando problema que eu tô sentindo que não tá certo, espero. Vamos lá, manos, vamos acabar hoje a primeira temporada, enfrentar o time do Robben, Real Madrid, Brentford e o All Star, que é aquela mescla dos melhores jogadores da nossa divisão. Estamos em primeiro, como vocês sabem, e vamos ver o artilheiro aqui, é ele, Firmino, Roberto Mito Firmino. E olhando aqui o mercado, saiu aqueles jogadores em alta, lembram? E tem esses jogadores pra gente contratar, não vou gastar meu precioso dinheiro. O time está pronto, tá descansado, os caras ficam assim, mano, o Cordeiro não vai mais jogar, caramba. Enfim, vamos lá pro jogo. Já comecei, ainda não passo pra trás errado. O negócio é que nessas divisões do Dream League Soccer, nessas divisões mais abaixo, é muito fácil, né, mano? Vocês mesmos sabem, tentei fazer o negócio aqui que, meu Deus, então assim, eu espero chegar rápido nas divisões de cima. O problema é que eu não tô conseguindo manter uma frequência boa de Dream League Soccer. Seria da hora se desse pra simular alguns jogos, sabe? Porque aí jogos não tão importantes, a gente simulava, e aí conseguiríamos talvez chegar mais rápido lá em cima pra ter uns jogos mais disputados. Mas tudo bem, cada coisa no seu tempo, já que não temos essas opções, a gente vai passando o carro com todo mundo aqui, ó. Roberto Firmino já traz, opa, olê, sem eu fazer nada, eu driblei, sem eu fazer nada, eu driblei. Agora Tami também, 1x0, respeita Roberto, menino Firmino. 1x0 no melhor estilo Firmino, o artilheiro, ó, deixou o cara no chão sem nada a fazer, mano, o cara cai. Vamos, caramba. Hilton, já botou no Roberto Firmino, Firmitinho, se manda Firmitinho, ele pode fazer mais um na saída do goleiro. Firmino adiantou demais, não é assim, Firmino, assim você deixa a torcida cabulosa. Firmino, de novo, é lançado, domina. Tem o Hilton, o Hilton é artilheiro, o Hilton é brabo, ele decidiu jogos importantes, bota na frente, bateu cruzado, pegou o goleiro. Lá veio o Brian, faz o cruzamento, Hilton! Pensei que ia ser, só pensei, né, só pensei, mano. Ó o Firmino, já driblou dominando a bola, né. Agora, agora. Vem, Hilton, vem, Hilton, faz o gol, Hilton, faz o gol, Hilton, caramba. Soltou a castanhada na bola, deu um petardo. Deu uma bicuda sem chance pro goleiro, foi ignorante, nem precisava, era só um tapinha. 2x0, contando, hein, coitado do Robin, deve estar como, mano, deve estar chateado, na moral. Agora a bola pro Firmino, de primeira. Ai, pensei que ia ser, mano, pensei que ia ser um golaço, pensei errado de novo. Descanteio, quem sabe, quem sabe. Firmino, do cabeça, nossa senhora, no cantinho. Sem dó, nem piedade, Roberto Firmino, o artilheiro, ó, Tami. Mano, mandou lá no cantinho, foi um gol bonito mesmo, de cabeça, ó. Fiquei de cara, traz pro meio. Vai passar aqui, Firmino, volta na frente. Lá, vai Roberto Firmino, solta o pé, pra fora. Acabou 3x0, fora o baile, estamos bem, estamos muito bem. Ih, ih, o que que é aí? Comenta aí, campeones, Yoshi FC conquista seu primeiro título. Campeão da divisão da academia, olha só nossa premiação, maravilhosa, vou até assistir aqui o bônus. Ok, deixa eu dar uma olhadinha no meu passo de temporada, já tá acabando de novo, eu mal aproveitei. Tá tenso isso, né, mano? Não vou conseguir pegar nada, 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 caramba. Enfim, foi isso que eu peguei até agora, né? 300 moedinhas, 10 gemas e aqui o reforço de forma. Tenso, tenso, mas tudo bem, faz parte. Agora temos um desafio aqui tenso. Real Madrid é a final da Copa Desafio Global, tá? O artilheiro aqui é o Cristiano Ronaldo com 12, porém Firmino tá encostado. Talvez, talvez eu deveria ter botado meus jogadores pra descansar nesse último jogo, mas eu não pensei nisso. Tudo bem, tão cansado, mas não é tão cansado assim, né? O mulete, se é o mais cansado, mas tá show, vai pro jogo. Mas acho que eu vou tirar, inclusive, ele e botar o Thomas, mano, né? O Thomas que é meio campo direito, não ele. O que mais? O Brian e o Urbanski tão assim, mas tudo bem, vamos encarar o Real Madrid. Deixa eu ver aqui como é que tá o Real Madrid. Porto A, Marcelo, Carvajal, Ramos, Varane, Hazard, Casemiro, Modric, Kroos, Ascenso e Benzema. O Hazard é o jogador mais forte deles com 85. O nosso é o Firmino com 82. Boa sorte pro Yoshi FC. Deixa o like se você não deixou ainda e vamos embora. Começou a partida e aqui eu tenho que ter atenção, hein, amigo? Se não, eu tomo uma bucha e aí, adeus, sonho de ser campeão dessa Copa. Mas o Boyd já tá ligado, tocou no Firmino. Firmino vai pra cima, Firmino invadiu a área. Firmino pode marcar o primeiro, bateu forte, bateu pra fazer pra fora. Meu Deus, eu até me empolguei aqui na narração. Firmino, perna, não é assim, Firmino. Assim você choca os torcedores, né? Tá todo mundo xingando você agora, cara. Fazer gol. Ó, vai aqui, bola pra ele de novo. Ele tem a chance de se redimir. Foi pra cima. Driblou o Gasparzinho. Gaspar. Vamos, vamos. Vai, Firmino. Faz o gol. Cortou a... Caramba, velho. Então agora, mano. O Brian faz o cruzamento. Hilton. Thomas. Calma, ajeita aí. Urbanski. Ai, ai. Olê. Olê. Vem, olê. Olê. Quem vem mais? Os caras parecem da Turquia lá. Contra o Brasil naquela Copa do Mundo 2002, mano. Vamos, Firmino. O Brian. Devolveu no Firmino. Traz pro meio. Faz o gol, pelo amor de Deus. Toma. Vamos, torcedor. Não posso errar muito com os vizinhos. Mas vamos. O Firmino ajeitou, driblou e bateu pra fazer o primeiro do Yoshi FC passador de carros. Não sei por que eu falei isso. Vamos pra cima. Ó. O Firmino já girou aqui. Traz pro meio. Olê. O Firmino tá... Opa. O Varane passou a foice. Nossa, mano. Vamos lá. Tentar um gol impossível. Bateu com muita curva. Não foi tão ruim. Cuidado. Firmino. Olha a bola pro Hilton. De muito longe. Ele tentou o chute pra fora. Tem que fazer mais um gol pra ficar tranquilo, mano. Isso porque 1x0 é perigoso. Numa dessa, toma um golzinho lá. E aí pode ficar ruim pra gente. Olha o tapa que ele deu, hein. Mas o cross tava esperto. Aí que eu falo, ó. Ah, vem uns carapios. Pegou. Ih. Que bola foi essa, amigos? Que bola foi essa? Firmino. Vai. Vai o Courtois. Toma. Toma, time. Um passe absurdo de Hilton. Uma finalização absurda de Firmino. 2x0 a dupla. Hill, Firmino estão demais. Hill, Mino, né? Fir... Fir Hilton. É difícil rimar o nome dos dois. Fir Hilton. É, não sei. Acabou 2x0 pra gente. Tá tudo sob controle, manos. Por enquanto não vi nenhum Hazard no jogo ainda. Alguém viu? Não, né? Pois é, Hazard tá off. Enquanto Firmino e Hilton tão destruindo. Thomas faz o lançamento. Caraca. O Hilton ganhou do Sérgio Ramos? É isso? Ai, errei. Não errei, não. Não errei. Meu Deus, Sérgio Ramos. O que foi isso? Velho do céu. Não dá, né, mano? Tem pro cheirinho. Tá entrando Luskas. Luskas. Lucas Vazquez. É, o Zidane aqui também faz cagada, gente. Não é só na vida real, não. Firmino, pega a bola. Chegou bem a marcação agora. O Varane ficou irritado já. Firmino driblou tanto ele que ele ficou irritado. Ó, bola pra ele. De muito longe. Tentou surpreender o Courtois. Hilton tocou na frente. Firmino não conseguiu. Vai acabar, gente. Vai acabar. Vamos gritar é campeão de novo. Acabou. Faz a festa, torcedor. Campeones, campeones. Olê, olê, olá. Levanta a taça, Yoshi FC. Treinador saindo correndo na frente da câmera. Firmino, o homem da partida com dois gols. E de quebra, viramos o artilheiro com o Firmino. Passamos o CR7. 3x0 fora o baile, né, amigos? Campeones demais, cara. Demais. E esse episódio é sensacional porque é só isso. É só título, né? Aqui, ó. Firmino, artilheiro, né? O Hilton ficou ainda bem com sete gols. O importante é que a gente conquistou o título e também a artilharia. E o Hilton foi o cara que teve mais assistência. Eu falei pra vocês, a dupla é... Rio-Mino. Tá funcionando. O Firmino foi artilheiro também no campeonato nacional. E o Hilton ficou em segundo. Ou primeiro até, né? Na assistência, que ele fez o mesmo número de assistência que o Souza. E agora a gente tem a decisão da Copa Bronze contra o Brentford. E o artilheiro aqui é o Dervizoglu, que é do Brentford. Ou seja, se o Firmino fizer três gols, ele vira artilheiro. E o Hilton é o assistente. A dupla imbatível é Robin e Batman. No caso aqui, o Firmino é o Batman, que faz gol. Mais gol. Ou o outro é o Robin, que só faz assistência. Entenderam, né? Só faz assistência. Só dá assistência. É o mesmo time. Não tem o que mudar. Não temos como contratar. Nem quero gastar dinheiro agora. E vamos lá. Vamos usar o uniforme aqui. Terceiro. Bora caçar mais uma. Taz. Começou a partida, mano. Gramadinho bonitinho, velho. Gramadinho aqui. Tá tinindo pra gente marcar gol. Eu vou tentar fazer três gols com o Firmino pra gente conquistar a artilharia. Não sei se vai ser possível. Ai, caramba. Cadê o meu time? Vamos, 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 vamos. Olha a bola pro Hilton, mano. Lá vai, Hilton. O nosso grande Robin. Entrou na área. Faz o cruzamento pro Firmino. Firmino! Pra fazer o primeiro. Lister comemora. Firmino faz um. Ele precisa de mais dois pra ser o artilheiro. E o Hilton dando assistência, né? Fazendo chover o Hilton, mano. Faz tudo, mano. Ó o Firmino. Ele que deu tapa pro Hilton. Vai o Hilton. Lá vai o nosso tanque, Hilton. Botou na frente. Tenta vir alguém aqui. Eita, não machuca meu Hilton. Olha, rapaz. Respeita. 54 minutos. 55. E o Brandford equilibrou muito o jogo, mano. Tá jogando melhor que o Real Madrid. Sem zoeira. Eu não consigo fazer mais gol. Eu quero fazer gol com o Firmino, velho. Não tô conseguindo. Bora roubar essa bola. Boa. Lança, lança. Lá vai o Hilton. Já sabe o que faz com a bola. Agora, Firmino. Pra fazer. Botou na frente. Seu mano, Firmino. Bateu no cantinho. Na trave. Hilton. Tudo bem. Hilton tá aqui. Garantiu o gol. 2x0, mas precisamos marcar com o Firmino. Firmino desperdiçou, né? Teve a chance. Acabou batendo na trave. Hilton foi lá e soltou o pé pra fazer. Ó o Firmino. Carrega. Tapinha pro Hilton. Mas foi muito fraco. Aí o Hilton já ajeitou. Traz pro meio. Toca atrás no Urbanski. Bola aqui no Bryan. Errou. Vai acabar o jogo. Preciso fazer só mais um Firmino pra pelo menos empatar. Vamos, Firmino. Traz pro meio. Boa. Faz a finta. Para na frente da zaga. Tá, vai, Firmino. Puxa. Tá muito marcado. Chuta, Firmino. Ai, perdeu. Não deu. Caramba. Não deu, Firmino. Não deu. Não deu. Infelizmente, não deu. Vai acabar. Mais um título. É campeão de novo, rapaz. O braço tá assim, ó. Três taças aqui. Tá difícil segurar. Tá pesado. Faz de conta que tá aqui. Esse time aqui é multicampeão na sua primeira participação na história de um campeonato. De vários campeonatos. Tinha uma temporada, vamos dizer assim, né? Hilton foi o melhor. 2x0. Não deu pra transformar o Firmino em artilheiro. Mas tá show. Pelo menos a gente foi campeão. Então, como vocês podem ver, manos. Olha só. Campeão da divisão da academia. Copa bronze. Copa desafio global. Velho. Fizemos barba, cabelo e bigode. Eu, no caso, não. Porque tá tudo gigante, né? Mas o time fez. O time fez. E o Firmino, nosso Batman, não conseguiu aí virar artilheiro por um gol. Agora a gente tem o último jogo dessa temporada, que é a divisão ao estar. Nem vamos mexer o time. Deixa eu olhar aqui o mercado. Mas tá tudo igual, né? Nada que nos interesse. E é o seguinte. A gente vai jogar contra eles. Vamos pra uma próxima temporada. E na nova temporada, sim. Vamos contratar alguns jogadores ou algum jogador, né? Pra gente mexer também um pouco no time. Mas a base vai ser a mesma. Eu tô até pensando em upar os jogadores que a gente tem. Pelo menos um ou outro. É que acho que não dá pra escolher, né? Aleatório. Quando você upa, o jogo escolhe aleatoriamente o jogador que vai ganhar overall. Se desse pra escolher, eu paria a dupla. Batman e Robin. A minha ideia é levar eles até o final da série. Vamos pro jogo. E olha só como é bonito aqui, hein? Que isso, manos. O Robin tá jogando que eu vi o nome dele ali, hein? Ó, esse é o nosso time. Vocês conhecem. Boyd, Urbansky, O'Brien, Thomas e Hilton Firmino. E agora vamos ver o time deles. Rosa, Garcia, Barbosa, Robin na direita, Cassie, Getúlio na frente. Eu não consegui ver o goleiro nem o zagueiro. Tudo bem. Vamos lá. Eu quero ganhar esse jogo porque a gente ganhou uma taça também, se não me engano. Pelo menos 2020 acho que era uma taça, né? Ô, louco. Ô, louco. Pega, pega, pega. Boa. Firmino. Toca no Hilton. Lá vai o Robin. Faz enfiada pro Firmino. Firmino domina, tem dois em cima, giro por... Girou mal. Se manda. Firmino. Toca no Hilton. Hilton tá de muito longe, bateu de esquerda na trave. Pensei que ia sobrar pro Firmino, não deu. Firmino recuperou. Tentou o cruzamento, não deu também. Recuperamos. Pressão. O Yoshi. Hilton tá impedido, Yoshi. Tá nada, tá, tá, tá. Bola, que bolão. Lá vai ele, Firmino, vai invadir a área. É, ele pode marcar, vai tirar. Tirou. 1x0 já. 1x0. Firmitinho. Pontinho no Firmitinho. Esse passe aí é sacanagem, né? É aquilo que eu falei pra vocês alguns episódios atrás, né? Esse lançamento no meio da zaga da CPO mata eles. Cassierna levou na velocidade, pode marcar. Ganhou na velocidade. Opa! O Urbansk machucou. Calma aí, calma aí. Aí não, hein? Tá entrando o Munetz. Ainda bem que é o último jogo da temporada. Tira daí, caramba! Nossa, velho. Firmino. Ganhou o botão na frente. Fazer aqui pra tranquilizar. Pra tranquilizar, caramba. O jogo tá apertado, tá difícil. Firmininho já botou na frente. O nosso Batman marca. Mais um 2x0. Fazendo substituição, cara. Olha aí, 70 minutos. Tão perto de finalizar a temporada com chave de ouro. Mano, eu acho que a gente não perdeu num jogo. Esse par, acho que a gente tomou um gol só na temporada inteira. Temporada absurda, né? Diz que o nosso time é simples não, mano. Uma boa recuperação. O time é raçudo, é isso. E o Hilton joga muito. Botou no pé do Firmino. Vai, Firmino. Vai, Firmino. Vai, pegou o goleiro. Vai acabar. Qualquer momento acaba a nossa temporada. Temporada de ouro. Primeiro ano de existência do Yoshi FC. Um ano mágico. Um ano de muito título. Um ano absurdo. Olha aí, dá mais, hein? Hilton vai tentar de fora da área? Não, não chutou. Acaba. Ganhamos tudo. Yoshi FC começa muito bem a sua história. Com o Firmino liderando. Hilton coladinho. E a gente levanta uma taça bonita, né? Bom, o jogo me ofereceu um pacote limitado aqui de tempo. Não quero. Muito obrigado. E olha só, manos. Podemos subir para a divisão amadora. Esse é o time que a gente termina a divisão aqui. A primeira divisão que nem sei qual é, né? Vamos voltar aqui para ver. Divisão da Academia. E agora vamos para a divisão amadora. Isso mesmo, amigos. Aqui a gente passou o carro. Conquistamos tudo. Artilheiro, campeones, tudo mais, né? Firmino e Hilton voando. A nossa capacidade atual é de 15.488. Esse é o nosso estádio atualmente. A gente precisa aqui de 15.000 para passar. Já passamos, né? Vamos aqui. Nova temporada. Conquistamos tudo. Vocês viram ali os objetivos de liga, copa, resultado e gols. Ganhamos com isso 40 gemas. Nós ficamos em primeiro na divisão da Academia. Vencedores da Copa Desafio Global. Bronze é o Star. O Firmino fez 42 gols na temporada. O Hilton deu 21 assistências. E os times que foram para a divisão amadora. Yoshi FC, Tondela e Den Haag. E quem caiu para a divisão da Academia foram Schiffel, Arjen e Nimes. Perfeito, manos. Mais alguma coisa aqui? Nada. Vamos continuar. Parabéns. Yoshi FC, você foi promovido para a divisão amadora. A diretoria e os fãs estão extremamente satisfeitos com o progresso. Muito obrigado a todos. Estou muito feliz também em fazer parte desse projeto. Já tenho os novos objetivos. Temos aqui já uma oferta especial. Ia falar espacial. Uma oferta espacial. E olhando aqui o nosso Season Pass. Deixa eu ver. Conseguimos resgatar o olheiro, cara. Nice. Nice. Não sei se eu vou conseguir pegar mais alguma coisa. Mas seria interessante pegar aqui até o level 6, né, cara. Pelo menos level 6. Também ganhamos um treinador técnico. Depois a gente dá uma olhada nessas paradas aqui. E amigos, já que a gente tem um olheiro, no próximo episódio a gente vai descobrir quem a gente vai tirar. Temos um olheiro lendário. Não sei se a gente vai ter dinheiro, porque eu acho que o olheiro você descobre o jogador e depois você escolhe se contrata ele ou não se você tiver dinheiro, né? Pois é. Vamos ver se a gente vai ter grana. Mas temos um olheiro lendário para utilizar. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.